Boa tarde, tudo bem, soldado? Sargento Silvino me encaminhou aqui até vocês. Pode conversar comigo? Tenente, tá. Tenente Leonardo. O senhor tá saindo? Não, tô te esperando, a viatura foi a gente lá fazer o boletim de oposto. Não, a polícia vai vir aqui. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Por que você tá fechando a loja? Eu não vou ter que sair pra lá com você. Não, pode ficar aí, pode ficar tranquilo. Eu preciso de vocês. O que vocês vão ver nesta reportagem nunca mais deve acontecer. A Ronda do Consumidor precisa contar com o apoio das instituições. A Polícia Militar de Minas Gerais sempre nos apoiou, mas o que aconteceu nesta reportagem não pode jamais acontecer novamente. Por isso, eu vou deixar aqui os canais oficiais da Polícia Mineira e peço que vocês vão até lá e escrevam, levantem a hashtag Apoiem a Ronda do Consumidor. Quando qualquer fornecedor entende que a equipe não tem apoio da própria polícia e podem fugir, é um sinal de que podem continuar cometendo os ilícitos penais que talvez nada os aconteça. Crime contra a ordem tributária e crime contra as relações de consumo devem ser averiguadas pela Polícia Militar Polícia Ostensiva e os infratores devem ser conduzidos à autoridade policial, delegado de polícia. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês, para que a Ronda do Consumidor avance e continue a defender os consumidores de todo o Estado. E a Ronda do Consumidor está no centrão de Belo Horizonte, Praça 7, famosa em todo o Brasil. Estou aqui hoje não para exaltar esse monumento aqui da cidade de Belo Horizonte, mas para um caso da Ronda do Consumidor, Eu estou aqui com o Marcos, Marcos Vinícius. Fez uma compra na WC Imports, de um celular, um Xiaomi. E o problema é que depois de dois meses com o aparelho, começou a ter problema. Mandou o aparelho para assistência e aí deram um laudo para ele, um laudo no mínimo duvidoso aqui. Mas, Marcos, vamos lá. Você descobriu essa loja, WC Imports, Recomendação até do seu irmão, né? Fez a compra, e aí? É, em princípio, meu irmão me indicou a loja, comprou o aparelho celular dele, não teve problema nenhum. Ele foi e me indicou a vendedora que vendeu o aparelho para ele. Sim. Aí entrei em contrato com ela, fiz a solicitação do aparelho desejado e fiz a compra do aparelho. Aí, conforme você mesmo disse, em menos de dois meses o aparelho deu problema. Deu problema, aí eu fui e entrei em contato com a vendedora, informando os problemas que aconteceram com o aparelho. Ela foi e me solicitou o aparelho novamente, mandou eu relatar tudo, inscrito, o problema ocorrido com o aparelho e mandar para a assistência técnica. Aí mandamos para a assistência técnica. Aí, logo em seguida, a assistência técnica, no dia 26, foi e mandou um laudo dizendo que não poderia consertar o aparelho porque o lacro interno dele já tinha sido violado, alegando que o aparelho já tinha passado por uma manutenção anterior. Pois é, pessoal, olha só. Aí fizeram aqui o laudo da própria WC Imports. Tem aqui a descrição do defeito. Aí, olha só. Aparelho não coberto pela garantia por estar com o lacre interno violado, conforme imagem abaixo. Aparelho já passou por outra manutenção anteriormente. Só que você já levou esse aparelho para outro lugar antes? Não, não. Porque assim que ocorreu o problema, entrei em contato com a vendedora porque eu estava dentro da minha garantia. Não tinha o porquê levar em outra assistência. Aí eu fui e fiz o contato com a loja. Pronto, pessoal. Então nós vamos lá à WC Imports aqui. Eles deram a nota de compra no valor de R$ 1.550. É um Xiaomi Redmi Note 8 ou 8. Existem pessoas que são muito imediatistas e elas falam o lacre está rompido, não tem mais direito à garantia. Não é bem assim. Se o lacre está rompido por culpa do consumidor, esse aparelho pode ter sim garantia ainda se tiver outro problema. E deve ser submetido à perícia. Por quê? Porque é muito fácil, como nesse caso aqui. O consumidor não rompeu o lacre, está dizendo que não violou o lacre do aparelho. Você entrega um aparelho para assistência. Não estou dizendo que é esse o caso. Mas a própria assistência, por exemplo, pode fazer a ruptura do lacre e falar para você assim, olha, não tem direito porque o lacre está rompido. Não é bem assim. Então, como eu disse para o Marcos, nós vamos lá, vamos tentar resolver a situação. A empresa vai ter que provar isso que alegaram em laudo. Se não provarem, o caso está encerrado? Não. Se não quiserem fazer o que a lei determina, o caso está encerrado? Claro que não. Nós vamos assessorar o Marcos para um ajuizamento de ação. Por quê? Porque se a empresa documenta que o lacre está rompido, ele fala que não. Isso precisa passar por uma perícia, né? Mas eu espero que não chegue a essas vias. Até porque eu estou identificando aqui alguns probleminhas. Vamos lá conversar com a WC Imports? Certo, vamos sim. Estamos na Praça 7. A empresa fica na Rua dos Carijós 424, aqui na Praça 7 mesmo. Vamos lá, acompanha aí mais uma reportagem da Ronda do Consumidor. Estamos chegando então a WC Imports. Prédio diferente. Aqui, vamos ver. Com licença. Boa tarde, tá bom? Boa noite. Pode me atender aqui, amigo? Por favor? Por favor, Marcos. Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Estou com problema com o Consumidor, você pode conversar comigo? Sim. Ou conversar por fora? Ou aqui dentro, o que você prefere? Pode ser. Pode ser? O Marcos, ele comprou esse aparelho aqui no dia 20 do 6. 20 do 6. Do 6, isso. Estou falando para a Ronda do Consumidor, me empresta aqui o documento. O aparelho Xiaomi. Pagou R$ 1.550,00 o aparelho. O aparelho deu defeito, dois meses depois, mandou para a assistência e aparece aqui que o aparelho já não é coberto pela garantia por estar com o lacre interno violado. Sim. Só que esse lacre não foi violado por ele. E o consumidor, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tem direito à restrição do valor pago, já que ficou na assistência. O que você pode fazer? Sim, mas o aparelho está com o lacre violado. Mas não foi ele que violou esse lacre? Então, o aparelho veio da loja lacrado, não vem da fábrica. Vem lacrado, certo? Tanto é que o aparelho foi entregue para ele lacrado, concorda? Não, não concordo. Ele disse que não. Não, o aparelho não foi entregue lacrado para ele? É isso que você está falando? Eu não concordo com você. Não, o aparelho foi entregue lacrado, não foi? Eu esqueci o nome do senhor, desculpe. O Arlon. O Arlon, deixa eu falar para o senhor. A nota que o senhor entrega aqui, isso aqui não é nota fiscal. Não tem problema, se o senhor não quiser resolver o problema aqui agora, o que eu vou fazer? Nós vamos exigir a nota fiscal desse produto, para que ele seja submetido à perícia. Sim. Nós estamos falando pela ronda do consumidor. Eu vou chamar a polícia aqui para fazer um boletinho de ocorrência. Porque é muito fácil, vocês pegam o aparelho do consumidor e dizem em um laudo da própria empresa, de vocês que não dá... É o laudo que tem que dar a empresa, né? Ah, a assistência técnica. Mas enfim, tudo bem, não é ilegal. Mas vocês, da própria empresa, escrevem que o aparelho não coberto por luz está com o lacre violado. Qual é a prova que você pode afirmar que esse lacre, por exemplo, não foi violado pela própria assistência técnica? Já que o consumidor está dizendo que não foi ele, ele comprou o aparelho novo, entregou o aparelho para vocês aqui, depois de ter dado o problema. Você entende que, então, se não for submetido esse aparelho à perícia, e submeter esse aparelho à perícia pode gerar outras implicações? Vai ficar aqui na sua palavra contra ele? Porque ele afirma que... Sim, é. Ah, e o que você vai fazer, então? Infelizmente, tem que pegar e mandar fazer a perícia, porque consta no aparelho que ele já foi aberto, já teve até outras manutenções no aparelho. Pois é, mas ele comprou o aparelho novo, não foi isso? Não, foi declarado para ele, não foi? Aqui, a embalagem realmente veio fechada, mas o lacre que ele está, no caso, alegando, é o lacre interno do aparelho, eu não tenho acesso. Quando o aparelho veio para mim, estava funcionando perfeitamente, mas aí deu problema, aí agora você está me alegando que o problema interno no aparelho, o lacre, foi violado. Sim. Sendo que eu estava dentro do prazo de garantia, para que eu iria levar em outra assistência? Porque se o aparelho por fora está lacrado, você concorda que o interior dele também foi vendido para ele entrar aqui lacrado? Não, eu não vou concordar com o que o nariz está falando, meu querido, porque é o seguinte, vocês já não emitiram, eu não sei nem a procedência desse aparelho, precisa ser verificada a procedência do aparelho, vocês não emitiram nota fiscal para a gente averiguar a procedência, tem só um pedido de compra aqui, não, eu posso não confiar assim como o consumidor não confia nesse laudo, então tudo bem, se o senhor não quer fazer a devolução de R$ 1.550, que é o que o consumidor teria direito, já que não resolveram o problema dele, eu só vou pedir que o senhor emita para mim a nota fiscal desta venda, ok? Para a gente averiguar a procedência da mercadoria, e aí o departamento jurídico do portal BTN vai dar os prosseguimentos jurídicos desse caso. Até porque não emissão de nota fiscal também é crime, artigo 1º da lei 8.137... E aí por isso que a gente não emite a nota... Oi? Meio. Tá, mas peraí, mas o senhor está comercializando um produto de R$ 1.550, o senhor não dá procedência desse produto? Nós temos a nota de entrada, né? Então isso, essa nota que eu preciso ter acesso a ela. Isso, assim, da loja, né? Tá. Aí isso a gente não tem obrigação de fornecer a ela, porque é da loja, de entrada da loja, né? Tá, o senhor não tem... Tá, peraí, esse produto é um produto de procedência? Sim, tanto é que a gente tem a nota fiscal do aparelho, se precisar... Tá, então tudo bem, então eu vou chamar a polícia aqui, eu só apresento para os militares. Então esse aqui que eu estou vendo aqui, você vai fazer o estorno para ele, vai fazer, só dá uma olhada com o advogado. Fala com o advogado, quem está falando é um jornalista especializado em defesa do consumidor, que nesse caso, pelo que eu estou averiguando, é melhor fazer o estorno, tá? E ela pode gravar e ir lá? Pode. Pode? Qual que é o direito de imagem? Pode? Eu não sabia que vocês podiam chegar e gravar, senão... Nós estamos averiguando uma denúncia que não foi emitida em nota fiscal, aqui, sobre a venda de um aparelho, a gente não tem a procedência, não sabe a procedência do aparelho, o laudo é contestado pelo consumidor, né? Mas é quando ele veio comprar, né? A pessoa vem, ela vem, explica, a pessoa sabe de tudo. Sabe de tudo o quê? Agora você chega bem filmando... Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Mas você chama, você chegou esse tempo, eu quero cartão, eu quero... Dá licença, ela quer dificultar? A senhora quer o quê? A minha carteirinha de jornalista profissional? Aqui, ó, tá aqui, ó. Emitida por um órgão público... Tá bom. Se não resolver... Eu me identifiquei na chegada. Se a senhora não resolver esse problema, rapidamente, sem criar mais embaraço, eu vou trazer a polícia militar aqui, e a senhora vai ter que ser conduzida, quem for responsável, sabe por quê? Sabe por quê? É conduzido por flagrante crime contra a ordem tributária... Crime contra a ordem tributária, a senhora não vai discutir comigo, a senhora vai tomar prejuízo, sabe por quê? Crime contra a ordem tributária, lei 8.137, artigo 1º, inciso 5, entende? Existe também, se esse laudo aqui tiver indício de ser um laudo fraudado, isso aqui é estelionato, ok? Tudo bem, então a senhora quer dificultar, não tem problema não. Eu vou resolver com ele aqui, porque ele não tá causando embaraço, entende? Então, assim, se o senhor quiser falar com o advogado, eu falo com ele também. E aí, se não der, a gente chama a polícia aqui. Eu cheguei na boa pra tentar resolver de forma pacífica. Não, tudo bem, não, não, não. Por quê? Não pode, porque a senhora tá questionando um jornalista no exercício da sua profissão, Eu posso questionar, mas eu não venho aqui, questiono. Dá licença, dá licença. Se ele tem carteirinha pra te apresentar, o consumidor poderia chegar aqui sozinho e ser recebido. Como é o nome da senhora? Como é o seu nome? Eu já disse, bem-me, diz como é o nome da senhora. Se o seu nome eu não ouvi, você se informou pra ele. O problema é seu, então eu não vou conversar com você mais. Vamos lá. Pra você ser um jornalista informado. Vamos lá, não conversa. Me dá o telefone, eu vou chamar a polícia aqui. Vamos lá. Vamos chamar a polícia aqui, empresta um telefone celular aqui. A polícia militar, sempre nossa parceira, vai nos acompanhar em mais uma reportagem. Aí a senhora apresenta a nota de entrada do aparelho pra polícia, tá? Tudo bem. Nossa. Pra vir resolver meu estresse, tá nada desse. Mas a gente não tá filmando tudo, é prova de tudo. Boa tarde. Tá falando com o repórter Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós estamos com um problema aqui na Praça 7. Nós estamos... Repórter Ben Mendes, da Ronda do Consumidor, nesse momento nós estamos em gravação para todo o Brasil. Acontece que o consumidor, ele fez a compra de um aparelho, Xiaomi, aqui em uma loja, aqui na Praça 7. E esse aparelho veio com um problema. E na verdade, não foi emitido nota fiscal nem nada. Nós chegamos aqui agora pra tentar resolver de forma pacífica. Estão fazendo questionamentos que não estão de acordo com a lei. Por exemplo, não emitiram nota fiscal aqui pro aparelho. Tem indícios de que o aparelho tenha sido fraudado. Eu só queria o apoio da polícia aqui, mais uma vez, nas nossas abordagens, pra conduzir a ocorrência. Só um momento que eu acionei o supervisor, assim que é terminar de atender lá, ele virá aqui na mesa, tá bom? Tá ok, eu aguardo. Eu tô acionando a polícia, a senhora vai sair? Eu não posso sair, eu não posso beber uma água. Ah, só vai beber uma água. Tá, porque... Pois não, pois não. Oi. Qual que é o nome da loja, hein? É WC Importes. WC? Importes. Rua dos Carijós, 424. Oiapoque, né? Não, é... O mais Carijós é Oiapoque, não? Não, não é Oiapoque, não. É Rua dos Carijós, número 424, na Praça 7, sala 1113. Que loja aqui é? Sala 1113, loja WC Importes. Essa loja aí é que vendeu pra ele o celular. Vendeu o celular e deu um laudo depois do problema, que o lacre estava rompido, mas há indícios de violação, fraude aqui nesse caso. E não emitiram a nota fiscal também, por isso que nós estamos aqui pra averiguar. Como assim, como assim o lacre estava rompido? Não, não estava. E não resolviu eles abrindo a caixa pra averiguar? É, não, não, eles não têm documentação nenhuma, inclusive não têm nenhuma documentação fiscal, por isso é... Falando assim, na hora que eles venderam pra eles, geralmente acontece isso, né? Eles abrem a caixa na frente da gente pra gente ver, porque eles vão certificar de que está tudo lá dentro da caixa. Aham, então, isso não aconteceu, não. Só um momento. Tá. O senhor está saindo? Não, não estou esperando a viatura pra gente ir lá fazer o boletim de ocorre. Não, a polícia vai vir aqui. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Por que o senhor está fechando a loja? Eu não vou ter que sair pra ir lá com você? Não, pode ficar aí, pode ficar tranquilo. Sargento Silvino, tudo bem? O senhor está falando com o repórter Bem Mendes, pra Ronda do Consumidor. Eu preciso mais uma vez, como das outras, do apoio da Polícia Militar aqui, nós estamos na Praça 7, averiguando uma denúncia de violação contra o Código de Defesa do Consumidor e lei tributária. Por que? A WC Imports vendeu um aparelho para o consumidor Marcos, não emitiram nota fiscal, só deram uma nota de compra, o aparelho apresentou defeito, ele trouxe, não, não, é na Praça 7, aqui, numa loja, num edifício da Rua dos Carijós. Isso, fica em frente à base, Sargento. Foi no dia 20, 20 de junho, a compra, isso, mas ele enviou esse aparelho, 20 de junho, junho, 20 de junho, isso, aí ele enviou esse aparelho pra garantia e aí a própria loja enviou um laudo dizendo que o aparelho não é coberto pela garantia por estar com o lacre violado e falando que esse aparelho já passou pela assistência outras vezes, mas não é verdade, o consumidor não afirma isso e pra entendermos o que aconteceu aqui, a procedência inclusive do aparelho, teria que ter a nota fiscal e eles estão se recusando a emitir a nota fiscal, por isso que eu preciso do apoio da polícia aqui. Pois é, deixa eu falar com o senhor. Pois não. Tem questões que a PM consegue resolver. Aham. Tem outras questões que o cidadão em questão, ele já acionou o Juizado Especial. Sargento? Já acionou o Juizado? Deixa eu falar, sim, Sargento, não, na verdade, o seguinte, deixa eu explicar pro senhor, Sargento, nós estamos falando, inclusive, em matéria gravada nesse momento, nós precisamos do apoio da polícia apenas porque está constatado neste momento aqui, crime contra a ordem tributária e possivelmente, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública, que é afirmação falsa ou enganosa, por isso que eu preciso do apoio da polícia aqui pra conduzir essa ocorrência, né? Como já sempre nos orienta e nos acompanha. Só puder enviar uma viatura aqui. Ótimo, muito obrigado. Só puder enviar, tá do lado da base aqui, só pra averiguar porque... É, tô do lado da base. Se eu não for na base, eu não tenho um militar ali, ué. Posso ir lá? A base mesmo? Eu não, inclusive... Sim. Vou até nivelar a informação com o senhor aí que vai ajudar o senhor nos outros trabalhos, o senhor... Ok, pois não, pois não. Toda vez que o fato, o senhor, decorrente já de tempos, né, de data pretérita... Sim, 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 sim. Vai ajudar o senhor, eu acho que vai ajudar o senhor. Aham. É, eu tenho certeza. Certo. Toda vez que for data pretérita... Uhum. Mas, nesse caso, acontece isso, né? Aconteceu em data X, ou em que a pessoa... Porque se ele aciona a PM na hora, a hora não deu defeito, né? Não, mas, ô sargento, o problema... Ah, o acionar a polícia agora é porque, neste momento, existe a recusa da nota fiscal. O cliente veio aqui, então, já que não cobriram a garantia, ele quer a nota fiscal. Então, o fato está acontecendo neste momento. Por isso que, neste momento... Eu vou falar com você uma coisa aqui. Pois não, pois não. Eu vou falar com você uma coisa aqui. Eu vou falar com a nota fiscal, após. Ele não tem a nota fiscal para ele, para ele, é só ele. Ah, ele está mudando de ideia aqui, ele está falando que vai emitir a nota fiscal. Pois não, sargento. Tem orientação, tá? Sim, claro. E para poder agilizar o processo, senhor, aí, pois estou falando em caminhão, senhor, a base, como ele... Isso, vou lá, a base também, vou lá, também. Vai ser ajudado o boletim de ocorrência. Sim. Com todas as informações aí, a nota satisfeira. É tudo, né? Que aí, se puder ajudar você, então, vamos para anotar. Sim, claro. No juizado especial, ele já sai de lá, quase. Diretamente, com a audiência marcada. Sim, a assessoria jurídica do portal vai fazer isso, sargento. É justamente por isso que nós precisamos dessa constatação em loco hoje. Aqui? Está do lado da base aí? Está do lado? Dá, dá, tranquilamente. Eu posso ir lá, base. Aqui, de toda forma, a virtude da base que vai atender aí. Sim, eu posso informar que o senhor me encaminhou lá? Não tem problema, não. De qualquer contratempo, o senhor pode mandar mencionar aqui o sargento Silvino. Tudo bem, sargento Silvino. Já falei com o senhor outras vezes, agradeço mais uma vez. É na base da Praça 7, né? Base da Praça 7, isso mesmo. Vou passar a informação que o senhor vai procurar aí agora. Perfeito. Combinado, sargento? Vou chegar lá e se apresentar, levo o solicitante aí que está do lado, viu? Isso, sim, está aqui. Para poder agilizar o processo. Tá. Vai sair uma coisa muito bem feita. Eu acho que o senhor vai... Combinado, combinado, sargento. Muito obrigado. Ok? De nada, senhor. Boa tarde. O senhor mudou de ideia? Vai emitir a nota, então? Não, o problema é a nota. É, porque... Deixa eu falar para o senhor aqui. Se o senhor está se recusando a fazer a devolução integral do valor porque o consumidor não aceita esse laudo porque ele não rompeu lacrim nenhum, melhor seria se o senhor tivesse, de fato, feito a devolução de R$ 1.550, o estorno, né? Cadê a nota de compra? Está aqui no final. De R$ 1.550,00, né? Mas, já que o senhor disse que não, que isso aqui foi o consumidor que... Não, a nota é só pegar e mandar a emergência. Não, o senhor está dizendo que foi o consumidor que violou o lacre? Sim. Aí, o que que eu... Tá, então, eu vou precisar do quê? O senhor vai me dar a nota fiscal desse aparelho, né? Por quê? Esse aparelho vai ser submetido à perícia, a nota vai ser analisada, né? Essa afirmação documental que vocês escreveram aqui que o lacre foi violado, passando para o consumidor, essa responsabilidade que é sua, ok? O senhor está mandando para alguém alguma coisa? Se quiser que eu fale, eu mesmo falo. Então, isso aqui, se o senhor tiver produzido um documento, pode mostrar que ele está me filmando, não tem problema, não. Não, só para deixar para mim ter registrado também. Claro, claro. Eu acho que não tem problema nenhum, não tem? Não, jamais. Então, prosiga, por favor. Essa matéria, inclusive, vai ser publicada e só vai ver a repercussão que vai dar. O senhor está dizendo aqui em documento que o lacre, vocês não têm obrigação da garantia porque o lacre interno está violado, ou seja, vocês estão atribuindo ao consumidor o fato de ter violado esse lacre e não foi o consumidor. Então, o que nós vamos fazer? O senhor vai me dar a nota fiscal desse aparelho. Nós vamos passar essa nota fiscal para os agentes policiais, delegados de polícia, no processo que vai ser lavrado pelo Departamento Jurídico do Portal BTN e a não emissão de nota fiscal no momento da compra vai ser averiguada e também, se for constatado que esse aparelho não tem procedência legal, os senhores vão responder juridicamente sobre isso. Por quê? O consumidor assegura com muita segurança, assegura já tem a ver com segurança, que não foi ele que rompeu esse lacre. Tudo bem. Aí mais alguma coisa? Depende de mim ou agora é com vocês? Não, pode fazer a nota fiscal e a gente vai... Vou pedir para emitir e vai ser enviado para ele. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Não, claro, pode me dar a nota aí agora. A nota não vai ser feita agora, porque depende da Prefeitura, de geral, mas assim que tiver pronto vai ser enviado para ele mais alguma dúvida. O senhor está equivocado. Nota fiscal tem que ser realizada no momento da venda. Por favor, no portal. No momento, no momento, no momento... O portal federal, o que que diz? Olha, o senhor está achando que o senhor vai me ensinar. Eu vou falar. Ah, tá. O microempreendedor individual, ele não tem obrigação de notas fiscais de serviço e produtos, porém, todos os produtos comercializados por ele devem ter procedência. Sim, correto. O senhor comprou um aparelho Xiaomi Redmi Note 8, ou 8, se o senhor quiser falar. 128 GB azul. O senhor não pode encontrar um aparelho sem procedência e passar adiante para o consumidor, principalmente na gravidade disso aqui. Não, 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 não. Me escuta. Então, o senhor está dizendo que não tem obrigação de emitir nota fiscal. Mas o senhor tem que provar a procedência deste aparelho e provar que quem violou o lacre foi o consumidor. No direito do consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Ou seja, não é quem está alegando que tem que provar. É você, fornecedor, que tem que provar que esse aparelho tem procedência, que esse aparelho foi, o lacre dele foi violado por culpa do consumidor. E o consumidor afirma mais uma vez que... Não afirma, afirma. Não foi. Porque desde quando que eu vou levar meu celular em outra assistência, sendo que eu estava dentro da minha garantia. Mas 90 dias de garantia, eu estava coberto. Não tinha por que levar em outro local. Artigo 18. Então, tudo bem, o senhor faz a nota. Não, mas aí você entendeu? Eu não entendi o início que você falou, a parte da nota para o MEI, como é que é? Eu preciso que o senhor prove, através de documento fiscal, que esta nota, que esse aparelho tem procedência. E a prova que o senhor vai afirmar é contrato de compra ou nota fiscal. Certo. Só que assim, para você, eu não tenho obrigação nenhuma de fornecer a nota fiscal de entrada do aparelho. Mas é para o consumidor, né? Para mim não. Porque eu sou só jornalista. Agora, quem quiser chamar viatura, pego, mostro para eles que tem a nota fiscal de entrada. Tudo certinho. A nota dele vai ser emitida, como você falou. Isso. Quem está exigindo é o consumidor. Eu só estou aqui como jornalista. Só para você nem olhar para a minha cara, se o senhor quiser. Só pode olhar para ele, conversar com ele. Não tem problema não. Isso aí, para mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque as reportagens, elas vão ao ar e quando essas reportagens vão ao ar, dá muita repercussão. Porque muita gente passa por situações como essas, né? Então, assim, eu não estou preocupado que se o senhor vai me reconhecer, se a senhora sabe o meu nome. Isso aqui não tem preocupação nenhuma. Para mim também. Nós falamos aí diariamente para mais de 200 mil pessoas. Não tem problema. Amanhã, quando a matéria for publicada, a senhora vai e o senhor vão se reconhecer lá. O interessante aqui é o consumidor. Ele precisa... Não tem problema. Isso que vocês estão fazendo aqui já, a gente já consegue anexar no processo e dar um B.O. danado. Já que essa é a linguagem aqui da Praça 7, né? Então, tá bom. Se o senhor não quiser emitir a nota aqui agora, eu vou descer ali a base, não tem problema. Sim, então pode ir lá. Vai ser emitida a nota e vai ser enviado para ele. Então, passa os seus contatos aí para enviar a nota para ele, para ele enviar a nota para você. Sim, anota no e-mail, por favor. Vai enviar por e-mail? Sim, pode ser. Tá, por e-mail. Uma vez que estiver pronto, vai ser enviado para ele. Quando que vai estar pronta essa nota? Aí tem que ver porque é com a prefeitura, que faz, né? Mas vocês não têm... Então, vocês não têm nota fiscal emitida na hora aqui? Tem que ser. A lei manda que seja na hora. Então, se eu chegasse aqui agora, ao invés de eu estar aqui com o Marcos, se eu fosse o consumidor de vocês... Marcos Vinicius. Se eu fosse o consumidor e quisesse comprar um aparelho aqui agora, você não emitiria a nota fiscal dele, não? Sim. Marcos Vinicius é o senhor de fato. Ah, tá. Sim, sim. Tudo bem. Marcos Vinicius. 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 Marcos Vinicius. Tudo bem. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. Pois não? Sim, pode dar o seguimento O que o senhor vai fazer? Não, o que vocês vão fazer Eu já te perguntei, eu já te falei o que eu estou precisando aqui Você já ficou 20, 30 minutos ali No telefone, eu não estou por sua conta Você tem alguma resposta para o consumidor? Se não tiver, eu vou sair Pode fazer o que for de direito Porque o comprovante está aí Do que o aparelho já foi violado E por conta disso, a garantia infelizmente não foi Foi violada por você? Não Tudo bem, vamos descer a polícia ali agora Vem cá, filma aí A gente estava descendo Tem um outro consumidor com um problema semelhante Qual que é o seu caso, querido? Comprei isso com o Xiaomi, na mão deles Ele está dando problema travando Sim Aí eu trouxe, ele falou que vai levar no técnico Mas o dele foi para o técnico e voltou aberto Falando que é aberto Eu não quero falar a mesma coisa do meu Te deram nota também? Enviado por e-mail Por e-mail, né? A compra foi por e-mail Você já abriu o seu telefone para ver como está o lacre dele? Não, nem sei onde que fica o lacre Tá Qual que é o telefone que está dando problema? Chame note 9 Vamos ver se a gente consegue abrir aquela parte da bateria Ele é a bateria Ah, ele não consegue Pois é, olha aqui Os aparelhos, o consumidor não consegue abrir O aparelho A bateria é interna, não tem como abrir A bateria é interna, não sei, é do mesmo jeito, né? Tá Vou mostrar para vocês Todos agora, esses de novo, o telefone é tudo interno Pois é, pessoal Olha aqui O consumidor não está conseguindo abrir o aparelho Não sabe nem como abre Não sai Só sai e se Quando tira aqui Para colar de novo não fica a mesma coisa Por causa que eu já tive um telefone que caiu na água Ele teve que abrir Ele falou assim que quando abre não é a mesma coisa Tá, então nós vamos fazer o seguinte Eu vou pedir para os produtores pegarem o seu contato também E a gente vai acompanhando o seu caso também, ok? Vê qual que vai ser a resposta Eles falaram ali que ia encaminhar para o técnico Aí eles esperaram até Pediu para me voltar aqui outro dia Aí eu conheço Eu te assisto Ah, que legal, prazer Aí foi, eu até esperei ali Para saber mesmo, entendeu? Por causa que eu não quero que aconteça a mesma coisa Eu nunca abri o telefone Nem tem como eu abrir aqui Aí eles falaram que eu abri o telefone Sim E eu comprei mês passado Comprou mês passado Aí você optou por não deixar lá, né? É, eu pedi Ele falou assim que só devolve se eles mandarem para o técnico E o técnico falar que não tem jeito E tem o risco de mandar para o técnico E falarem que foi violado É Tá, então eu vou passar o contato dos produtores para você E aí você vai entrar em contato com a gente Para a gente ver como que eles vão resolver essa questão aqui Sua, tá? E a gente reporta para a audiência também Tá beleza? Então passa o seu contato para... Nós vamos chegar à base ali Para conversar com o sargento Vou levar... Aliás, indicação do sargento Deixa eu ver se tem alguém para nos atender aqui Boa tarde, tudo bem, soldado? Sargento Silvino me encaminhou aqui até vocês Pode conversar comigo? Tenente, tá Tenente Leonardo Tudo bem, internete? Sargento Silvino pediu para eu vir aqui procurar os senhores Porque nós estávamos fazendo a cobertura para a Ronda do Consumidor ali do caso... Não entendi Estavam fazendo cobertura Uma cobertura jornalística para a Ronda do Consumidor Certo Que é o caso do Marcos Vinícius Fez a compra Numa loja ali no edifício Na Rua Carijós 424 Desse aparelho aqui O aparelho deu problema com dois meses Ele trouxe para a loja Para fazer a correção do problema Deram para ele esse lado Dizendo que o aparelho não está coberto pela garantia Por estar com o lacre interno violado Que não é verdade Aliás, não foi o consumidor que violou o lacre Enfim A legislação diz que em uma situação como essa A perícia deve ser feita em juízo Só que nós viemos aqui hoje então para quê? Para instruir o processo com documentos Precisa da nota fiscal Se recusaram a dar a nota fiscal ali Para o consumidor Que afirma que isso aqui não é Não foi ele que violou A gente não sabe nem a procedência desse aparelho Estando lá Esses dois consumidores também Estavam lá com a mesma situação E aí o sargento orientou o seguinte É procurar o senhor aqui Para relatar o caso Para que a polícia militar possa averiguar Por quê? Porque eles afirmaram em documento Que não está coberto pela garantia Não emitiram a nota fiscal Falaram que só emitem a nota na presença da polícia A nota de entrada O senhor que foi vítima então Dessa situação E ele está com o aparelho O senhor acionou a polícia militar? Acionamos Ele mesmo entrou em contato Então o senhor acionou via 190 Exato Aí qual foi a orientação que foi dada? Ele pediu para a gente vir para a base A orientação do sargento Silvino O sargento Silvino pediu para vir para a base Procurar aqui na base E o fato de acontecer em qual endereço? Na rua dos Carijós Número 424 Sala 1113 Lá é uma loja dentro de um edifício comercial W100 em portes W100 em porto O que acontece? Nesse tipo de ocorrência A gente orienta realmente a pessoa Na verdade a permanecer no local Que vai comparecer uma viatura lá E entender Ela tem que escutar a sua versão E escutar a versão de quem está representando a loja Entendeu? E ver o que consegue resolver naquele momento lá Posteriormente não acontecendo um acordo entre as partes É feito o registro de uma ocorrência policial Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir uma viatura para comparecer aqui Ela vai te acompanhar até o local lá Para poder fazer essa intermediação A gente aguarda lá Tenente, obrigado Vamos acompanhar lá então de volta? Pode filmar Vamos lá Conversei agora com o tenente oficial da polícia militar Apresentei o caso Realmente Esse é o procedimento padrão Você aciona a polícia militar Porque Tem algo Um crime acontecendo Uma denúncia No mínimo acontecendo O padrão é isso mesmo É você esperar No lugar No local Para a viatura ir até lá Mas o sargento Silvino mandou A gente descer até a base Mas tudo bem Eu entendo Ele falou que Essa base estava aqui do lado Seria mais fácil Não tem problema não A gente Volta lá Então vamos aguardar aqui na porta Nós vamos aguardar a presença da viatura Para lavrar isso aí Em ocorrência Só estávamos aguardando a chegada da polícia E o casal foi embora O casal foi embora Estamos aguardando aqui a chegada da polícia Por isso é necessário Que a polícia militar de Minas Seja nossa parceira Nas ocorrências Se foram embora Provavelmente é porque tem algo a esconder O horário de fechamento aqui é 6 horas Eu vou continuar aguardando a polícia militar aqui Por isso é necessário Que a polícia militar seja parceira Nas nossas ocorrências Não dá para a gente acionar a polícia E ficar uma hora esperando Para que pessoas que estão em indício de cometimento de crime Vão embora Eu vou continuar esperando Pessoal E nós vamos terminar essa matéria Com um triste fim A base da polícia militar Está ali atrás Vocês estão conseguindo ver, né? Na praça 7 O estabelecimento O edifício onde está a loja Está ali, ó Naquele edifício Joaquim de Paula Número 424 Está vendo? Menos de 100 metros da base da polícia Nós não conseguimos realizar o boletim de ocorrência Porque tem aproximadamente 30, 40 minutos Que estamos aguardando aqui Você pode estar perguntando E esse rapaz aqui do lado? É o Ítalo Que estava lá na loja Também com um caso semelhante Ao do Marcos E aí ia descer com a gente Para fazer o boletim de ocorrência também Mas enfim Desci lá a base Não foi feito na base Para a gente aguardar aqui A gente aguardou mais ou menos uns 40 minutos Voltamos à base A produtora descobriu então Que não tinha sido feito o chamado Iria fazer agora Porque falaram que a demanda hoje está alta Enfim E nós iríamos esperar por mais um tempo Só que não faz mais sentido Sabe por quê? Porque os responsáveis pela loja foram embora Então não faz mais sentido aguardar a polícia aqui Eu queria contar com a ajuda de vocês Seguidores do canal Eu vou deixar aqui as plataformas As mídias sociais Da Polícia Militar de Minas Gerais Por quê? Nós precisamos da parceria da polícia Eu entendo a postura do sargento Ele inclusive falou assim Não, qualquer problema você pode me acionar aqui Mas Polícia Militar de Minas Gerais Quando existe um flagrante Artigo 66 Ou Lei 8.137 Não é emissão de nota fiscal Isso é crime contra a ordem tributária A Polícia Militar tem que se fazer presente Para quê? Para pegar aqueles dois que desceram ali E conduzirem a autoridade policial Por quê? Porque esses aparelhos aqui Podem ser frutos De uma receptação De um aparelho roubado Que eu não sei Eu não estou querendo acusar ninguém Mas pode ser Por quê? Porque se não Dão nota fiscal Não apresentam nota fiscal de entrada Pode ser qualquer coisa Então a Polícia Militar Precisa se fazer presente Eu vou deixar as plataformas da Polícia E vou pedir para que vocês Seguidores entrem em contato Vou pedir que apoiem o trabalho Da Ronda do Consumidor Muita gente entra em contato comigo E fala assim Bem Mendes Você poderia ser um deputado Estadual, um deputado federal Porque aí a Polícia vai com você O PROCON vai com você Gente, isso está errado Quem mais precisa do apoio da Polícia Quem mais precisa do apoio dos órgãos públicos São cidadãos comuns Que diariamente estão precisando Às vezes de acionar uma Polícia Militar Para resolver uma situação Dessa Isso aqui não é caso de Juizado Especial A princípio Não é Juizado Especial É a discussão da garantia Ou Juizado Ordinário Enfim Justiça comum O que a Polícia faria aqui A Polícia Militar É flagrantear A recusa da nota fiscal E se caso Esse produto aqui Ou o produto do Ítalo For de procedência duvidosa É dar flagrante Esse é o papel da Polícia Militar Nós não queremos que a Polícia nos acompanhe Nas reportagens Para a reportagem ficar Enfim Esteticamente melhor Não Você sabe que eu Como jornalista Nem gosto de acionar a Polícia O pessoal fica falando Bem mente Você poderia acionar a Polícia Eu evito ao máximo Eu não gosto de acionar a Polícia Por quê? Por causa disso Eu acho que o direito do consumidor Tem que ser respeitado Para cidadãos comuns Mas eu vou pedir que vocês Vão lá nas plataformas Da Polícia Militar Aí peçam Apoiem o trabalho Da Ronda do Consumidor E o caso aqui dos rapazes Não está encerrado O que vai acontecer? Nós vamos por conta própria Junto com o Marcos Assessoria Jurídica Departamento Jurídico Do Portal BTN Vai cuidar do caso dele Para ajuizar Contra a WC Imports Ok? Vou acompanhar o Ítalo também Já disse para ele Passei o contato da produção Amanhã Ele vai vir aqui Por quê? Porque a lei diz Então o aparelho Tem que estar com problema Tem que dar oportunidade Para a WC consertar Só que aí ele vai Pedir para que eles mostrem Para ele Na hora como está o lacre Se o lacre estiver Intacto Ele vai fazer Registro disso E vai entregar Para garantia Se falarem com ele Também com o lacre Está rompido Ele não vai deixar o telefone Vai descer Vai fazer uma ocorrência policial E vai nos acionar Nós vamos acompanhá-lo também Mas desde já Eu coloco o Departamento Jurídico Do Portal BTN Na sua disposição Você não vai tomar prejuízo não E nem você Tá bom? Só precisava de encerrar Desse jeito Para vocês verem A base está ali A base está ali A Polícia Militar Sempre foi nossa parceira Em ocorrências Hoje Ao meu ver E quem está falando aqui É um jornalista No exercício Do direito de imprensa De liberdade de expressão A Polícia Militar Hoje Me decepcionou Por quê? Porque deixou Duas pessoas Em fortíssimo indício De cometimento de ilegalidade Irem embora E nós ficamos A equipe que estava Falagranteando Tem mais de 40 minutos Talvez tem mais Até uma hora Que nós estamos aqui Aguardando A chegada De uma viatura Da Polícia Militar Quando a base está A menos de 100 metros Continue acompanhando Não encerrou Não encerrou por aqui Tudo bem assim Ítalo? Tudo 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 bem assim Marcos? Tudo bem Agradeço ao canal BPM Por ter vindo Acomparar nossos casos Infelizmente Não tivemos Uma solução imediata Mas agradeço A produção De vocês todos Tranquilo Sem problemas Esses casos Terão solução Tá? Eu sou o repórter Eben Mendes Esta é a Rona Do Consumidor Estou falando direto Da Praça 7 Belo Horizonte Aliás Antes pessoal De encerrar Tomem cuidado Com compra De internet Compra de Whatsapp Eu não quero Reforçar o preconceito Que existe Contra a Praça 7 Não Mas assim Tomem cuidado Se falou Que é na Praça 7 Venda por Whatsapp A loja não é muito conhecida Suspeite Tá bom? Eu sou o repórter Eben Mendes Para a Rona do Consumidor